Tô aqui, agora, a mulher X! Muitos meninos da escola não sabem o que são Xixos, nem os próprios pais. O Xixos era antigamente e ainda é hoje. A sopa dos pobres, o Xixi é bravo, mas faz barriga sopa. Agora, as pessoas vão comprar um feijão, vão comprar um grão, vão comprar tudo em latado. Mas sabem que ela é criada, é criada. Aqui o Timófris é a antiga, tudo a antiga. Por que eu fosse outras árvores. O Xixi é bravo, mas faz barriga sopa. 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 O Xixi é bravo, mas faz barriga sopa.